Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar, como prometido, sobre as mousses, as body mousse da Nivea. Saíram em 4 variedades, eu já vos mostrei no vídeo de comprinhas de supermercado da semana e depois disse-vos que ia usar, assim, uns dias para ter uma opinião formada sobre elas. Então foi o que eu fiz, usei as 4, experimentei as 4 no corpo e posso-vos, então, já agora falar delas melhor. Então vamos começar. Elas são, portanto, são assim mousses, em latinha, são em lata, assim. Existem duas em edição limitada, portanto, dizem limited edition e outras duas que eu penso que se vão manter, portanto, que são as azuis, assim, portanto, a azul mais clara e a azul mais escura. Então, vou começar. Elas têm 200 ml de capacidade, são assim em cima, portanto, é assim, portanto, deita, assim em mousse, já vos vou mostrar, esta, aqui, podemos começar já por esta, portanto, elas prometem 48 horas de hidratação e esta é de Wild Raspberry e White Tea, portanto, já estão a imaginar que tem, assim, um cheirinho a frutos vermelhos e é verdade, ela tem mesmo um cheirinho a frutos vermelhos, é o que se deteta, assim, mais. É um cheiro suave, não vai interferir com nada, qualquer perfume ou outro produto que utilizem a seguir, portanto, ela não vai interferir, o cheiro é bastante suave. Posso-vos dizer que gostei bastante dela, foi a primeira até que experimentei e tem um cheirinho, mesmo assim, suavezinha, frutos vermelhos, muito boa para o verão, gostei imenso. Quanto eles, portanto, a Nívia diz que tem uma hidratação intensiva e tem, ela é bastante hidratante e que tem uma absorção imediata. Aqui é, talvez, o ponto em que eu discordo um bocadinho mais disto, portanto, do que a Nívia diz, porque a absorção não é logo imediata. Ela, podemos vestir passado aí 2 ou 3 minutos, assim, depois de aplicarmos no corpo. Achei que podia ser ainda um bocadinho mais rápida, assim, a hidratação, mas é excelente, esta é excelente. Eu vou-vos mostrar aqui, assim, na mão. Ah, tem que se agitar, tem que se agitar bem o produto, ok? E manter, quando estamos a deitar, manter na vertical, assim, a latinha, o mais na vertical possível. Portanto, agitamos, não é verdade? E eu deito, assim, uma noz, eu pus nas pernas, pus, assim, nos braços, nos cotovelos, insisti, assim, nessas zonas onde há uma tendência para a pele estar um bocadinho mais seca, ok? Gostei muito do cheiro, principalmente o cheiro e a qualidade do produto, que achei realmente muito bom. Bom, a absorção, pronto, achei que podia ser um bocadinho, podia ser um bocadinho mais rápido. No entanto, passado ali uns 3 minutinhos, assim, podemos logo vestir, não vai colar ou manchar a roupa, ok? Portanto, eu vou, então, pôr aqui, assim, para vos tentar mostrar. Assim, portanto, sai assim, estão a ver, uma mousse, vou pôr pouco sim, porque ela é muito hidratante. Estão a ver, muito cremosa, muito hidratante, é excelente mesmo, é um produto muito bom da Nivea. Gostei imenso, gostei das 4, já vos vou mostrar as outras todas, portanto, assim, e depois a hidratação. Deixa a pele muito bonita, deixa a pele, assim, com um ar bastante cuidado, assim, deixar, assim, uma peliculazinha até, assim, parece que melhora logo, assim, o aspecto da pele. Eu pus nas pernas, gosto muito dela nas pernas. Agora, assim, estão a ver, ainda fica assim mesmo, depois de espalharmos, não é? Ainda, pronto, fica assim ainda, um bocadinho, assim, um bocadinho mais, ainda a precisar de secar, sabem? Mas, é só fazermos assim, portanto, movimentos, eu nas pernas faço, assim, movimentos circulares, com ela e nos braços, assim, para espalhar bem o produto, ter um cheirinho muito, muito suave, a frutos vermelhos, é assim o que eu deteto. Portanto, esta está aprovada, gostei imenso. Depois, a outra, que eu também acho que é boa agora para o verão, é, portanto, é de Crispy Cucumber e Matcha Tea. Ok? Portanto, já estão a ver que vai cheirar, assim, Cucumber Pino, portanto, é um cheiro. Eu gostei mais, em comparação entre estas duas, que são as que eu acho que são melhores para o verão, eu gostei mais da de Wild Raspberry. Ok? Acho que os frutos vermelhos, fica assim, ligeiramente mais doce, sem ser doce, mas ligeiramente. E esta é fresca, tem um efeito fresco na pele, no entanto, tem assim o cheiro do pepino, pronto. Eu não sou, assim, 100% fã desse cheiro, no entanto, é fresca na pele. Portanto, para o verão, eu acho que até deve haver muitas meninas que vão gostar muito desta, porque é, assim, mais fresquinha. Mas, pronto, isto é uma questão, depois, de gosto pessoal, não é verdade? Tem a mesma textura, exatamente, da outra que vos mostrei. Ok? Ok? O mesmo tempo de absorção, portanto, são iguais em termos de produto, portanto, assim, e da absorção, só varia mesmo o cheirinho. Ok? Deixou o mesmo efeito na pele, eu acho que a pele fica muito bonita, até nas mãos, eu acho que estou a pensar usá-la, porque é mesmo muito bom, com produto, muito, mesmo, muito bom. Ok? Portanto, já sabem, estas duas aqui. E, depois, eles lançaram, então, também duas, que eu acho que se vão manter, então, como não dizem edição limitada, penso que estas se vão manter, que são as azuis. E, então, esta é a Nivea Deep Moisture Serum, e é para pele seca. Ok? A mais clara, a mais escurinha, portanto, a azul mais escurinha, é também Deep Moisture Serum, para pele seca e muito seca. Portanto, quem tem a pele mesmo, sabem, às vezes, até em alturas em que a gente tem a pele quase a escamar, principalmente no inverno, eu acho que esta também é maravilhosa. Talvez não agora, tanto para o verão. No entanto, depende do tipo de pele que se tenha, não é verdade? Vou começar aqui por esta, que é mais leve, dentro da mais, portanto, tem manteiga de carité, portanto, já estão a ver que ela vai hidratar ainda mais a pele, vai ser mais, vai dar uma certa, mais, não é oleosidade, mas o poder hidratante é ainda maior. Portanto, a hidratação, como as outras, 48 horas de hidratação. O sistema é o mesmo, exatamente o mesmo, e tem um efeito suavizante. Posso-vos dizer que estas duas, portanto, estas azuis, agora que vos vou mostrar a seguir, não é? Ainda demoram um bocadinho mais a absorver na pele. Portanto, agita, agitamos, não é? É exatamente igual. E esta tem, eu vou-vos pôr aqui assim, um bocadinho, tentando pôr a embalagem até na vertical, sai assim a mousse, não é? Vou pôr pouco, porque esta é mais hidratante ainda, portanto, vai levar mais tempo ainda. E já podem notar que ela é um, a mousse, é um bocadinho, logo, mais espessa, assim, um bocadinho mais, com um pouquinho mais de óleo, assim, talvez. Estão a ver? Mais brilhante, logo, assim, o efeito, portanto, notam logo que é mais hidratante. Portanto, para quem tem a pele um bocadinho mais seca, ainda esta é melhor, não é? Pronto. Esta tem um cheirinho, eu diria assim, anívia, mas muito suave. Portanto, aquele cheirinho característico do creme anívia, da latinha azul, mas mais suave. Mais parecido com o body lotion, sabem? Assim, mesmo, mas é muito agradável, adoro o cheiro. Vou reconhecer logo aqui o cheiro do nívea, mas mais hidratante que as outras duas de edição limitada, ok? Muito mais hidratante. Leva um bocadinho mais tempo, até se conseguirem ver, não sei se consegue ver na câmera propriamente, mas fica a pele um pouco mais logo oleosa, mesmo nas mãos, estão a ver? E vai demorar um bocadinho mais a absorver o produto. No entanto, é excelente, por exemplo, para pormos nas pernas após a depilação. Não arde, nem nada disso posso-vos dizer, que já experimentei. E gosto imenso também dele. No entanto, a absorção sempre é um pouco mais demorada, ok? Portanto, esta é, então, a azulinha mais clara. A azul mais escura é mesmo, portanto, para pele seca, a muito seca. E então, aqui, estamos a falar já de um produto, ele tem óleo de amêndoas, portanto, muito mais forte em termos de hidratação, em termos também de absorção também na pele. Foi a que demora um bocadinho mais tempo, mesmo destas todas, portanto, das quatro. Esta é a que leva mais tempo também a absorver, fica-se a notar, assim, na pele, durante mais tempo, ainda assim, a pele um bocadinho brilhante e, assim, mais... Eu não diria a colar, porque ela não chega a colar, mas, assim, a notar-se que ainda não está seco. E, então, esta para pele mais seca é mais nutritiva. Nota-se mesmo que ela é mais nutritiva. A mesma coisa, portanto, o procedimento é igual, sempre. E esta, eu vou tentar pôr aqui também, assim, um bocadinho, vamos ver aqui, assim, aqui. Vou pôr-a por cima, pronto, mas só para verem a diferença. Assim, um bocadinho. Não é preciso pôr em muito produto, mesmo nas pernas e, assim, no corpo. Eu pus no corpo todo. Não é preciso pôr em muita quantidade. Uma noz muito grande não é necessário, porque, então, aí é que vão notar ainda que é mais difícil absorver. E, então, leva mais tempo depois a poderem vestir-se. Ok? Portanto, vejam como esta é muito mais consistente. Mas, mesmo, esta nota-se de diferença, mesmo, em relação às outras três. Ok? Portanto, eu vou pôr para vocês verem. Ela espalha-se rapidamente, a mousse, não é? Assim. E é muito mais consistente. Ok? Portanto, um bocadinho mais tempo, mesmo, se espalharem. São uns cremes fantásticos, por acaso. Gostei bastante de todos, em termos... Já estou a imaginar este para o inverno, em que temos a pele com zonas mais secas. Este deve ser maravilhoso. Penso que este, para o inverno, aconselho mesmo, como um produto mesmo obrigatório, quase para ter em casa, sabem? Acho que eu vou fazer-me desta para fazer-se toque mesmo para o inverno. Porque eu gosto, assim, das texturas também em mousse. São fáceis de espalhar. São mais práticas, até, às vezes, do que o creme. E esta fica-se mesmo a notar uma maior oleosidade durante mais tempo. Mas isto também, eu estou aqui a pôr nas mãos, depende, às vezes, do tipo de pele, não é verdade? Porque a pele mais seca absorve logo mais, não é? Porque tem necessidade disso. E, então, se calhar nem vão notar tanto esta oleosidade como eu estou agora aqui a dizer-vos. Ok? Portanto, depende muito do tipo de pele. Um excelente produto. Tem o cheiro este, esta. Tem o cheiro mesmo do creme Nivea. Parece que estou a pôr o creme Nivea da latinha azul. Aqui o cheiro é mesmo esse. Aqui note mesmo que é esse. É como se estivéssemos a pôr o creme da latinha azul em mousse. Estão a ver? É mais ou menos essa a sensação, assim, que dá. Um excelente produto também. Gostei mesmo muito deste, como vos digo, para mim, principalmente para o inverno, quando temos, por alguma razão, a pele muito seca. E, então, este. Nas mãos também o aconselho, se quiserem também, também fazem parte do corpo, não é verdade? Portanto, se quiserem utilizá-lo também nas mãos, com creme hidratante, à noite, por exemplo, estes agora, durante esta época do ano, estes dois, por exemplo, à noite, eu ainda não experimentei assim a fazer isso, mas vou, de certeza, experimentar. Acho que deve fazer ficar a pele muito bonita depois, quando acordamos de manhã, a pele deve estar bastante hidratada. Ok? Por isso, falta-vos só dizer os preços. Elas, eu comprei numa promoção, elas tiveram em promoção, como vos disse, no continente. E penso também noutros hipermercados, os hipermercados também tiveram. Portanto, o preço delas, normal, é R$ 4,99, qualquer uma das, aqui das variedades, é R$ 4,99. Eu comprei a R$ 3,24. Portanto, uma promoção excelente. Já não é a primeira vez até que a Nivea faz esta promoção, por acaso. De outra vez não comprei e, agora, desta vez, então, resolvi experimentar. E posso-vos dizer, então, que são produtos completamente aprovados. Vejam qual é o cheirinho que gostam mais. Eu aconselho aqui muito, mas isto é o meu gosto pessoal, aconselho muito esta aqui de frutos vermelhos. Esta, assim, para quem gosta de um bocadinho mais fresco, de Cucumber, Crispy Cucumber e Matcha aqui, e estas duas, aconselho, ou para quem tenha a pele um pouco mais seca, não é? E, então, esta, se for muito seca, excelente. Esta é mesmo excelente. E esta, também, para pele mais seca, assim, com os cheirinhos, no fundo, característicos da Nivea, ok? Dos creminhos da Nivea, latinha azul este. E este, assim, os body lotions da Nivea têm sempre, assim, este cheirinho, ok? Acho engraçado ser em mousse, acho que são produtos muito bons. Aconselho, vão ver, vão ver se ainda apanham a promoção, que é sempre agradável comprar com uma reduçãozinha, não é verdade? E, depois, digam-me, então, se funcionou também para vocês, na vossa pele, ok? Para já, estão completamente aprovados, para mim, ok? E, pronto, espero que tenham gostado, aqui, então, desta sugestão. Eu gosto de vos mostrar, de vir aqui mostrar os produtos que acho que funcionam, que funcionam na minha pele e espero que na vossa também, porque acho que é bom encontrar, assim, produtos, realmente, a um preço não muito elevado, não é? E que são bons de qualidade. E eu acho que aqui, a Nivea, estas mousses são mesmo boas de qualidade, ok? Pronto, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal e encontramos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! E aí Obrigado.